A Soika, em parceria com o Comitê Olímpico de Moçambique, realizou pela primeira vez no dia 20 passado a primeira feira da criança no distrito de Boana. A mesma foi realizada no Centro Olímpia África, onde começou com uma mini-maratona de atletismo, depois foram realizados jogos de basquetebol, voleibol, handebol, aeróbica e jogos tradicionais. Este evento contou com a participação de cerca de 3 mil crianças e jovens vindos de várias escolas e a comunidade ao redor. Conversamos com algumas crianças onde as mesmas disseram-nos o que gostavam a achar deste evento. Ah, estou a achar muito bom. E o que é que estás a gostar mais aqui? Das danças, do treino de caráter. E o que é que tu achas de ter realizado pela primeira vez uma feira da criança aqui no distrito de Boana? Acho bom, muito bom. Ah, porque é bom sempre uma vez, participar de um projeto, não é? Estou a achar este evento muito lindo, porque tem muitas crianças para brincar e também para curtir. E o que é que tu achas de ter realizado uma feira da criança pela primeira vez aqui no distrito de Boana? Eu acho muito bom, não é? Estou a achar muito bem, gostei de participar aqui nesta festa, foi uma boa realização. Acho muito bom, porque hoje é um dia muito especial, dia da criança. E o que é que tu estás a gostar aqui? Estou a gostar muito, porque os palhaços estão a brincar connosco. E o que é que tu pensas acerca de ter vindo fazer esta feira da criança aqui em Boana? Como? O que é que tu pensas acerca de ter-se vindo fazer a feira da criança aqui em Boana? É muito bom. Alguns palhaços também estiveram lá para animar este dia, onde conversamos com um deles que nos disse como estava a ser para ele conviver com estas crianças. Eu estou a gostar de brincar com estas crianças, porque aqui eu estou a me divertir, estou a aprender muito mais com elas, elas são muito inteligentes. E muito mais para amanhã também eu poder vir. E fui como um dos convidados para essa adrenalina com crianças. Estou a gostar mais, espero que possa ir mais em vão. Graciette Carrigo, administradora do Grupo Soico, disse-nos o porquê da realização deste evento. Por que é que nós estamos a fazer isto aqui neste sítio especificamente? Porque o Comitê Olímpico do Moçambique, eles são parte da iniciativa. A iniciativa é do Comitê Olímpico e nós nos associamos para desenvolvermos este projeto. Por isso é que fizemos aqui. Mas ao mesmo tempo achamos que é um local com ótimas instalações para podermos fazer um evento desta natureza em que o objetivo principal é a promoção para o desporto. É promoção para intercambio de escolas, é promoção para a competição saudável no desporto. É tudo virado para o desporto. Eles têm o lema que é desporto para todos e nós decidimos que este era virado para a criança. Mas, qual é a importância da mesma para as crianças? Primeiro a estarem todas juntas aqui de uma forma agradável, sem ser na escola, na disciplina de escola, poderem estar aqui a conviver e a praticar modalidades que elas quiserem. Este evento terminou com a atuação de alguns grupos musicais e também com a entrega dos prémios aos vencedores da maratona e das outras modalidades. De referir que eventos como estes ajudam a promover a autoconfiança e autoestima nas crianças, com atividades físicas que promovem o bem-estar da saúde.